Era um grupo animado Lá da floresta a cantar O papacai, o pirigário Sempre a rir, sempre a voar A oncinha virida Tão viva e saltitante A pantera negra, mano Com seu olhar intrigante Além de outros mundos Misterioso e tão sério Eu toupeira Marcela Com astúcia de mistério Eu riz pantera rosa Com seu sax tão genial Pra tocar lá no porto Num show sem igual A polizeu do porto Você não vai acreditar Entre névoas e figuras Vieram pra nos encantar Um show sobrenatural De outro mundo eles vieram E no fim, o sucesso Foi maior do que esperaram A viagem começou Cheia de coisas estranhas Uma névoa se deixou Sombras nos fizeram parar Ali enviou pegadas Que ninguém poderia entender E Marcela desconfiada Só queria se esconder Eloise segurou o buçac Se uma nota fez soar Uma melodia estranha Pra coragem despertar Mas quanto mais avançar Mas quanto mais avançaram Mais sinistro ficou Até que no coliseu O espetáculo começou A soliseu do porto Você não vai acreditar Entre névoas e figuras Vieram pra nos encantar Um show sobrenatural De outro mundo eles vieram E no fim, o sucesso foi maior do que esperaram E no fim, o sucesso foi maior do que esperaram As luzes apagaram Apareceu uma plateia Eram sombras estranhas Um frio que estremeceu Mas quando o show começou Foi como um feitiço As sombras se aplaudiram Um momento, só o lugar Apareceu um do porto Eles brilharam demais E um pouco sombra natural Viraram lendas reais Com névoas e figuras Vieram nos encantar E foi nesse mistério Que encontrou seu lugar